Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem, pois bem, saíamos, por favor, saíamos daquela saga da geladeirinha, das nossas alquimias, mas eu não digo que eu não vou fazê-las mais, tá? Eu já volto com coisas novas, mas este é porque em dezembro, gente, acho que final de dezembro, uma amiga minha, muito querida, a Mônia, beijo, mô, fofa da Tata, ela me mandou uma mensagem sobre um batom, um batom que chama-se Lip Sense by Senejance, e ele, ai que bonito o nome, gente, e disse que correria a boca miúda na internet, que ele não sairia por nada dos nossos lábios. A Mãe E aí, gente, eu fui lá, desesperada, e entrei no eBay, porque ele era uma coisa nova, isso e aquilo, entrei no eBay e comprei desesperadamente esta cor aqui. Tá? Que chama-se Summer Sunset. E eu sabia que demorar um ano, né, até cruzar os mares e os ares, meu batom demoraria uma vida. E chegando, ai, vamos supor aí, há 20 dias atrás, eu liguei pra ela, porque daí eu passei assim, do jeito que deveria passá-lo, passei nos lábios e tal. E, gente, saiu tudo, não vi nada, porque eu também nem pesquisei como fazê-lo, fui lá, afoita, desta maneira. Entrei em contato com ela, falei, mô, isso aí, gente, isso aí é um fraude, isso aí é um engodo, não é possível. Ela falou, Camila, você afoita, eu esqueci de te falar, eu te dei, era pra você molhar o bico só, sabe? Mas tem a explicação. Esses batons, você passa e você precisa de um top coat depois. O top coat seria um, ou lip gloss brilhante, ou então um mate, um top coat mate. A marca disponibiliza ambos os acabamentos pra nós. Ainda bem que a maquiadora dela estava nos Estados Unidos e ela falou, cá, ela traz pra você, vai demorar tipo 15 dias, mas ela traz. E aí, eu já pedi outra cor, que veio a Praline Rose e ambos são boca, tá, gente? O que eu pedi é um laranjinha, um laranjinha mais assim, gritantinho, porque eu tava pensando no carnaval, sabe? Nadar, tomar sol e aquele batom que não sai nunca da boca. Você tá tomando sua bebidinha, dando bitoquinha no marido e o trem não sai, é isso que eu tava pensando. E ela me trouxe, ela perguntou, cá, você quer qual acabamento? Eu pensei no gloss, no acabamento molhado, porque tem mais a cara do verão e porque o acabamento mate nós encontramos nos batons líquidos mate por aqui. Então, foi assim que o foi, que o caso se sucedeu e quando chegou, eu fiquei com os três aqui, tá? Então, gente, é este batom que eu estou, eu estou aqui, ó, tomando o meu suco de limão, tá? Hum, e não tem nenhuma marquinha. Mas, então, vamos fazer o seguinte, porque eu achei muito poucos vídeos no YouTube mostrando, só que a maioria deles mostrava assim, como passá-lo. Então, eu acho bem legal colocar, não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês isso, mas eu já adianto que eu tava lendo no site, é um batom que ele não é testado, não tem crueldade com animais, não tem subprodutos, segundo a tradução deles, com animais, não tem titânio, não tem cera, tem vitamina E, que é antioxidante, antioxidante que nós sabemos, tem dióxido de titânio, que é um protetor contra os raios UVA e UVB, isso é muito bacana, porque você tá na piscina, e eles têm um removedor que eles disponibilizam no site, chama Ops Remover, mas eu não comprei mesmo, porque eu gosto dessas coisas alternativas pra passar pra vocês, ver se eu conseguiria tirá-lo de uma maneira diferente, mas no site eu li que você pode tirá-lo com o removedor de maquiagem. Então, gente, vamos economizar, né? Não gastaremos no Ops Remover que eles nos colocaram, tá bom? Eu estou com ele aqui, tirarei para vocês, então eu vou usar aquela aguinha micelar minha, caseira, que vocês sabem que é, quem não sabe que tá chegando aqui no canal, tem um vídeo lá atrás, faça sua água micelar com três produtinhos baratos, quais sejam, IG a pele, que é uma solução aquosa, olhinho de bebê, que é a solução oleosa, e isso chama-se o processo de micelagem. Chacoalhe-se, chacoalhe-se, você terá uma ótima solução. Então, nós colocaremos aqui, no disquinho, e eu tirarei pra vocês, porém eu preciso aqui do espelho que tá mais perto de mim, tá? Tá saindo, gente? Parece que não, né? Tá assim, ó, olha o budão tá bem sujinho. Aqui, tem que surrar um pouquinho, gente, mas você consegue tirar. Aqui, que eu gosto de bem perfeitinho. Só que com o meu oleozinho, eu vou pegar um outro algodão, com soro fisiológico, aqui, ó. Vou colocar só pra tirar o olhinho que ficou, e vou dar uma retocadinha ao lado, aqui, ó, na base, gente, com o próprio pincel sujinho mesmo, que já está, eu já dou uma retocadinha aqui. E pronto. Agora, vamos aproximar aqui o zoom pra vocês verem a boca, tá? Vamos lá, vamos tentar aqui. Então, eu usarei o Summer Sunset, tá? Só tô vendo a minha boca. Aí, nós faremos aqui, ó. Dá uma, uma chacoalhadinha, ó, tem uma bolinha que você ouve, porque ele não vem a cor imediatamente. Aí, você vai fazer o contorno dos seus lábios. Ah! Antes, antes de qualquer coisa, gente, só ouçam aí, ó, e olha a minha boca. Não, vamos voltar, vai. Fazer a cor direito. Vai. Gente, presta atenção nisso aqui. Ele, é, precisa de três camadas. Passa uma, espera um tempo, com a boca aberta, assim, ó. Sem um lábio encostar no outro, porque ele gruda essa partezinha, esse cantinho com esse cantinho. Fica ali. Mandrake, sensa, a boca parada, aberta, assim, ahn. Aí, você espera alguns segundos, passa a segunda. Espera uns segundos, passa a terceira, pra depois passar do top coat. Então, nesse momento, nós não conversaremos, porque não pode encostar, tá? Porque ela gruda mesmo. Vocês verão como se tiveram de vocês. Vamos voltar pro status quo. aqui na boca. Fazer o contorno e agora mandrake, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, gruda tudo. Agora, eu acho que tá mais unindo seco, mas precisa, ui, do top coat. Super prático, né, gente? Hum, ó. Ó, vocês estão vendo, gente, aqui, ó, a pontinha, a mufadinha do top coat, que é o meu, o glossy, não tem um sinal de batom. Então, vamos afastar o espelho, voltar aqui. Ah, 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 hum, vamos mostrar, né? Ui, hum, aquela boca, né, gente? Super sexy, mas enfim, é isso aí, o que vocês já acharam? É o que fica, ó. Nada, niente, niente. Ai, adorei! Ó, saiu sim um pouquinho de gloss na minha mão, vocês não conseguem ver, e a borda da taça ficou com um pouquinho de gloss. Mas nada como aquele gloss que parece que você comeu um frango e toma um vinho, sabe? Não pode, porque é muito feia a taça. Não é elegante, gente, não é bonito. Então, eu achei bem bacana. Eu gostei sim do resultado. Na correria, não é prático, concordam comigo, né? Precisa de três camadas, ela arde bastante, você acaba abanando. Não é porque você quer que seque, porque ela começa a pinicar os seus lábios. Outra coisa, se você passa rente aqui aos cantinhos, como eu costumo fazer, porque eu dou uma aumentadinha nos lábios, ela fica grudando, tá? Então, você tem que primar por passar o top coat, seja ele com o acabamento, for em cima disso também, tá? É isso. Mas, no mais, eu gostei pra passar um dia inteiro, achei tudo de bom. E... Ah, gente, o que mais que eu falo pra vocês? Vamos falar, então, about. Vamos falar o quê? Valores, né? O primeiro que eu comprei pelo eBay, no desespero, eu dei uma olhada até no Mercado Livre, e tava, assim, a preços, assim, a hora da morte. Então, eu fui pro eBay, mesmo sabendo que demoraria mais, aí eu paguei. Até coloquei aqui pra lembrar vocês. 34 dólares com frete, só uma cor, que foi essa daqui, a Summer Sunset, que é um terracota, assim, com cara de verão. Então, esse, 34 dólares com frete. Convertam aí pros nossos reais. Aí, depois, Mônia, queridamente, falou que a minha maquiadora tá lá, ela traz pra você mais uma cor e o top coat que você quer. Então, ambos ficaram 54 dólares, vírgula 15 centos. Façam a soma de vocês. Não ficam uma brincadeirinha baratinhas, tá? Daqui a pouco já tá banalizado. Acho que no Mercado Livre já deve estar mais barato esses produtos. Deem uma olhada. A gama de cores é variada. E é bem bacana, gente. Não custa tentar, não é? Daqui a pouco já tá carne de vaca isso aí. Tá bom, meus amores? E aproveitem sejo pra mostrar pra vocês este colar lindo, que é a Antônia Toledo. Eu estou adorando ostentar os adornos by Antônia Toledo. Ele é todinho em torside amarelo, que você tá usando demais. E ele tem uma franja prata aqui na frente. A coisa mais linda, gente. Você pode usá-lo assim, um pouco mais comprido, ou então deixá-lo mais choker. Aqui, olha. Olha que estiloso. Que é isso daqui, gente. Estou adorando. Deixo os contatos de Antônia Toledo embaixo, na caixa de informações. O esmalte que eu estou usando, este branco, que adoro para o verão também, porque dá uma contrastada com as mãos. Apesar que por causa dessa luz minha mão vai ficar mais clara, mas eu estou, sim, estou usando autobronzeadores nelas, pra elas ficarem da cor do corpo. E o esmalte é o Bianco Puríssimo da Risqué. Mas branco é branco, né? Vocês vão encontrar todos os tipos de branco. Desde que ele seja cremosão. Que você passe três camadas, um top coat, e aí você fica. Tá bom? Farei vídeo sobre unhas que vocês estão me pedindo também. Há bastante tempo, não é? E assim, eu me despeço com um pouquinho de dor no coração. De verdade, estou tentando protelar esse momento de falar pra vocês que nós ficaremos duas semanas sem vídeo, porque eu vou dar uma viajadinha. Vou dar uma descansada. Olha, eu adoro tudo isso que eu estou fazendo. Mas isso cansa também, viu, gente? Porque, além do nosso vídeo aqui no Closet, eu estou gravando dois programas pra TV por semana. Então, são três por semana. Fora viver. Fora tudo mais que dos autos constam e vocês sabem. Mas eu já fico chateada de saber que eu ficarei longe de vocês duas semanas. Mas, quando vocês bateram aquela saudade de mim, às quartas-feiras, a TV continua, apesar de eu dar umas férias, né, pro meu arcabouço. Então, a TV continua e ela solta vídeos no Camarim com Camila Cléo, às quartas, no YouTube, tá bom? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tenham um abençoado carnaval, ou de folia, ou de descanso. Depois vocês me contem tudo, tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo programa em março. Tchau! Tchau!